Pois bem, pois bem, pois bem, vamos então geografar, meu povo e minha pova, porque não temos mais tempo. Segue aqui, ó, slide de introdução, vem aqui comigo. Vão colocando aí no chat boa noite, que daqui a pouco a gente olha. Vamos geografar com nossa equipe geográfica, na nossa primeira série, comigo, Isabelle Cortes, no vídeo e na assistência, professor Lailton Júnior. Boa noite, prof. Beleza, galera, boa noite. Estamos aqui de volta, iniciando aí a nossa terceira unidade. Prestando atenção, hein? Olho na tela, vamos para o aprendizado. É sexta-feira, mas ainda é o momento de aula. Boa aula a todos. Pois bem, professor Lailton, deixa eu contar um babado que eu fuzo e gritaria na pracinha na fila da pipoca. Esse conteúdo da terceira unidade é babadeiro. Eu amo, assim como amo também, amei também, e amo o conteúdo que foi da segunda unidade. Né? Aquela... Ah, vem, Maré, amo. Falar de clima eu gosto, falar do assunto que vocês vão ver agora na terceira unidade. Eu amo, é bafônico, adoro. É... Da primeira unidade também amo, porque coordenagem geográfica é minha paixãozinha. Mas antes de começarmos a aula, deixa eu mandar um oi, oi, oi para a galera de João Dourado, a galera de Capim Dura, a galera de Sossego, a galera de Jandaíra, um buzeiro, Capim de Raiz. Todos vocês sintam-se, ó, acolhidos pela minha pessoa e pela pessoa do professor Lailton Gilmário. Grande abraço, meu querido. Peço ao lado de Olhos d'Água e do Cruzeiro. Todos vocês, quero ver participação, porque eu vou fazer várias perguntinhas. Agora não pode demorar na resposta não, tá? Não pode. De olho na tela, vamos ver o tema da terceira unidade? Segue o barco. Terceira unidade, aula de número um, com o nosso primeiro tema. Gente, seguinte, o tema geral, certo? Se liga no que eu vou falar. O tema geral da terceira unidade será biomas. Então nós iremos abordar os principais biomas terrestres, que é do globo, de uma forma geral, tá? Os principais biomas da Terra. Vamos começar com Tundra e Taiga. Atenção, porque esses dois biomas, eles são muito confundidos. Principalmente porque, ó, começam com a letra T e os dois se encontram no Hemisfério Norte. Então a galera faz muita confusão com esses dois biomas, certo? E nessa terceira unidade a gente vai falar não só dos biomas da Terra, do planeta Terra, de uma forma geral, global, como vamos falar também dos biomas do Brasil, tá? Pra começo de conversa, a gente vai compreender no nosso objetivo o que é um bioma. Primeiro a gente vai compreender, a gente precisa aprender e compreender o que é um bioma, o significado do bioma. Depois que a gente conseguir esse objetivo, a gente vai passar a identificar os biomas através de suas características. Hoje nós vamos conseguir identificar com as características que iremos aprender, reconhecendo aí os biomas Tundra e Taiga, certo? Muito bem. No nosso momento de exposição, eu vou trazer o geografio. É nessa hora que eu vou pedir um pipizinho. Bom, o que o geografio está perguntando? Está perguntando o que são biomas. Quando a gente coloca a pergunta bioma e a gente separa essa palavra bioma, presta atenção, bio, aí a gente vem logo perceber o quê? Biologia, biomassa, biodegradável, biotecnologia, bio, 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 bio. Diga um bio aí, escreva aí um bio que eu não falei. Biologia, biotecnologia, biomassa, biosfera, muito bem. Então, o bio remete ao quê? Bio é tudo aquilo que remete à vida, né? Tudo que tem a vida. Ó, biografia, biosfera, biomedicina. Então, quando você traz a palavra bio, que Fabiana colocou lá de pintadas, é, o pessoal de Campinas também colocou. O que que acontece? Bio é vida. Ioma é um grupo, é um conjunto, é uma massa. E o bioma nada mais é do que um grupo de seres vivos. Seres vivos que vão estar integrados, formando aí seres vivos integrados, como fauna e flora, e juntos eles vão ser desenvolvidos, vão se desenvolver em um determinado ecossistema. Atenção, o que é fauna? Coloque aí no chat. O que é flora? Se eu ficar falando fauna e flora, fauna e flora, flora e fauna, você sabe o que significa cada palavra? Coloque no chat, por favor. Então, o bioma nada mais é do que este conjunto, este grupo de ecossistemas ecossistemas que estão interligados. Só que esse ecossistema, ele é interligado e ele tem determinadas características e ele só vai sobreviver de acordo com aquele determinado clima. Então, a localização geográfica de cada ecossistema, de cada bioma, ele é muito específico. Por exemplo, aquele ecossistema, aquele bioma que é, que se desenvolve nas áreas frias, nas áreas dos polos norte, por exemplo, nas áreas mais frias do planeta, ele não vai conseguir sobreviver em uma área equatorial, na área quente do planeta. Então, a questão do clima está muito presente em relação ao que é, ao desenvolvimento e às características do bioma. Deixa eu olhar aqui o chat. A fauna, animais, falou o pessoal de Capinduro. Fauna, animais e flora, as plantas. As alunas, Suzana e Flávio, show de bola. Flora são as plantas, diz a mediadora Ângela. Boa noite, os alunos Davi, Liedson. É só os dois que responderam lá no chat dos alunos. Bora lá. Então, eu vou sair do PIP e aí vai aparecer o conceito. Muito bem. Os biomas são grandes espaços geográficos que compartilham das mesmas características físicas, biológicas e climáticas, existindo um grande número de espécies de plantas e animais, ou seja, da fauna e da flora. Certo? Flora e fauna, no caso. Muito bem? Aí, eu pergunto a você. Então, galerinha, qual é a relação dos biomas com os climas? Joga pra mim lá na TV que eu vou lá falar com a galera. Joga esse mapa ali na TV que eu vou ali dar um oi pra galera. Mas não tá na TV? Pode ir, pode botar. Porque aí eu não fico esperando lá. Bora que bora. Vamos que vamos. Aê! Oxe, eu fiz toda manhã aqui. Bora. Bora. Muito bem? Galera, se ligue no que eu vou falar. Vem comigo aqui, preste atenção. Se puder me dar um zoom. Eu... Eu... Tem um zoom nesse... Nesse robô 2? Pá! Se liga o que eu vou mostrar. Tá vendo esse mapa mundo aqui? Tá ligado nesse mapa mundo? Veja a variação de cores. Isso significa o quê? Significa que neste mapa mundo aqui, eu tenho diversos biomas. E esses diversos biomas, eles vão estar representando o quê? Eles estão representando, através da legenda, cores diferenciadas. E se você parar para perceber, a distribuição dos biomas dentro do planeta, ele está de acordo com as zonas climáticas. Áreas frias, áreas frias, áreas temperadas, áreas temperadas, áreas quentes. Hoje, eu vou trazer esse mapa para todas as aulas para vocês perceberem e a gente conseguir identificar na questão da posição geográfica cada bioma. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte. Olha só. Eu vou trazer aqui. Olha a latitude. Olha a latitude. Vocês conseguem ver a latitude? 60 graus de latitude norte. Pronto. Lembra aí o que é 60 graus de latitude norte. Vamos lá de novo? 60 graus de latitude norte. Isso significa, galera, isso significa... Bora lá? Isso significa que eu tenho um afastamento da linha do Equador para o norte de 60 graus. Lembra que quanto maior o grau de latitude, mais frio é o local, menor será a temperatura. Estão lembrando disso? Então, o que a gente vai ver hoje na aula de hoje? Nós vamos ver dois biomas de localização de elevadas latitudes. Os dois biomas que nós vamos trabalhar hoje, eles estão localizados em áreas de elevadas latitudes. O primeiro bioma deles é o bioma, que é conhecido também como bioma polar. Este bioma polar, ele é muito frio. Olha o nome que já está falando polar, bioma polar. E olha, quando a gente vai ampliar essa imagem, a gente percebe aqui essa faixa laranjada. Não sei se para vocês está parecendo laranjada. Está vendo? Esse bioma é o bioma que está mais próximo ali das calotas polares. Será que neste bioma, toda parte beirando as calotas polares, gelado, 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 consegue desenvolver alguma espécie de fauna, alguma espécie de flora? Será? Então eu vou convidar vocês para a gente entender e estudar essas características desses primeiros biomas terrestres. Que a gente vai estudar. Tundra e taiga. Primeiro a tundra, que é esse laranja. Frisa para mim, por favor, esse mapa. Muito bem. Exatamente assim. E aí eu venho aqui com vocês e a gente vai agora identificar o seguinte. Bora lá. Preste atenção. A interação, muito importante isso, entre o clima e a vegetação, influencia nas características da fauna e flora de cada região da Terra. E os biomas do mundo são os modos de classificar essas diferenças. Quais são para os biomas mundiais que vamos estudar? Eu vou apresentar todos e depois vou apresentar os dois da aula de hoje. Nós vamos conhecer, entre todos os biomas terrestres, o bioma chamado tundra, taiga, conhecido também como floresta boreal ou de coníferas. Esses dois biomas a gente vai trabalhar hoje, ok? E vamos, nas demais aulas, conhecer o bioma chamado floresta temperada, vegetação mediterrânea, biomas chamados de pradaria, estepes ou pampas, dependendo da sua localização, savana, deserto e também a floresta equatorial e tropical. Para darmos início, preste atenção, para darmos início, vamos começar com o bioma tundra. Lembra que eu fui lá e fiquei em pé e mostrei essa extremidade do bioma tundra? Muito importante a gente saber que esse bioma está localizado em elevadas latitudes e só se encontra no hemisfério norte. A tundra, galera, é um bioma que está localizado no hemisfério norte, terras mais setentrionais do planeta. Pró, põe um pipizinho e dira, hein? Pró, o que significa setentrional? Pró, o que significa boreal? Quando eu falo terras mais setentrional do planeta ou terras boreal, eu estou falando que está localizado no hemisfério norte, está mais ao norte. Então, quanto mais setentrional, se eu estou querendo dizer que ele está mais ao norte, se eu estou falando de uma região boreal, eu estou falando que essa região está ao norte, tá? Então, o que é que eu quero que vocês percebam nisso? Que esse bioma, ele está ali acima do círculo polar ártico. Eu vou pegar a canetinha e mostrar para vocês aonde se encontra mais ou menos o círculo polar ártico neste mapa. Ó, pera aí que eu vou voltar porque eu fiz, eu tremi a mão, decidi mais. Pera aí, pera aí, pera aí, o círculo polar ártico, galera, está mais ou menos aqui, ó. Aproximadamente 67, 67, deve estar mais ou menos 67. Pera aí, cadê que não apaga? Aqui, 67 graus de latitude norte, hemisfério norte, certo? Então, o que acontece? Essa área, essa área que está de laranja, eu estou acabando de pintar de vermelho, certo? É o nosso bioma tundra. Então, na localização geográfica, a gente já sabe onde está o bioma tundra, beleza? Muito bem. Agora eu vou apagar para a gente continuar falando das outras características desse bioma, perfeito? Então, muito bem. Ainda falando do bioma tundra, preste atenção. Como eu falei, o limite do bioma tundra, o limite do bioma tundra, Ao norte, eu tenho as calotas polares e ao sul fica outro bioma. É o segundo bioma que vamos estudar hoje. Ao sul da tundra, ó, como assim ao sul da tundra? Eu vou mostrar para vocês. Vai estar a floresta de Taiga. Ao sul da tundra, ó, nessa região aqui que eu estou pintando de roxo, Eu vou ter um bioma chamado Taiga. Foi aquele bioma que eu disse que vocês não podem confundir. Taiga está ao sul da tundra. Ao norte da Taiga está a tundra. Pró, que confusão. Não tem confusão. São dois biomas, mas possuem características diferentes. A localização é diferente. O bioma que está no gelo é a tundra. O bioma que tem árvores de conífera, que parece árvore de Natal, é a Taiga. E a gente vai ver isso. Mas ainda voltando para a nossa tundra ártica, A gente precisa, ó, ver como é que ela é. Olha a tundra na sua maior parte do tempo congelada. Congelada. Pró, isso tem animal? Qual é a fauna que vive aí? Qual é a flora que vive aí? Isso aí é um deserto gelado, minha pró? Nananã, nananunu, nananunu. Nesta área existe vida. Tanto animal como vegetal. Acredite. A maior parte do tempo a tundra é assim. Congeladíssima. Inclusive, o seu solo é chamado de permafrost, Porque vive congelado a maior parte do tempo. Não há de gelo. Só há de gelo em dois meses a três no ano todo. E quando derrete esse gelo, começa a aparecer musgos, Lynx, alguns arbustinhos assim, muito raro. Uma gramínea. E aí, como é que fica o único período de verão? Você sabe quanto é o verão lá? De temperatura? Não chega nem a dez graus. A temperatura do verão não chega nem a dez graus centígrados. É muito frio. Então, é como se não tivesse verão. É como se não tivesse verão. Dois meses? Sabendo que no inverno, a gente tem ali, ó, seis meses, né? Do sol quase não aparecer ali. Fica aquele negócio assim, vai, não vai, vai, não vai. Quando chega no verão, a gente tem dois meses assim, com uma luzinha de sol e tal. Às vezes fica muito claro. E aí, a gente percebe que, mesmo com essa radiação solar, não aquece o solo. Não desenvolve. Não acontece o quê? Não acontece a decomposição como se deve ser feita. Por isso, não tem nutrientes esse solo. Por isso, esse solo não consegue derreter aquele gelo que está debaixo da terra. O nome, por isso, é permafrost. E continua esse solo congelado. Aí, eu pergunto, quais são os animais que devem viver nessa área? Hein, galera? Qual é a fauna? Quais os animais? Qual é a fauna dessa região? Chuta aí, coloque aí pra mim. E se meu diretor quiser já botar um pipizinho, que aí eu fico aguardando a galera responder. Então, enquanto vocês respondem, o fungo, além desse, diga aí, o que mais? Mas, musgos, fungos, fungo é um animal, tudo bem. Agora, os musgos já faz parte da flora. Enquanto vocês estão respondendo, a gente vai repetir o seguinte. O tipo de solo da tundra é o permafrost, porque ele é aquela camada de solo congelado o tempo todo, tá? A cobertura vegetal, a cobertura vegetal é uma vegetação rasteira, predomínio de musgos, links, tá? Pequenos arbustos, muito, muito pouco, assim, ok? E eu quero saber qual é a fauna. Quem vai me responder fauna, fauna? Ó, gente, observe aí. Diz aí. Urso polar. Muito bem. Capim de raiz. Quer mais? Eu vou ter as corujas da neve, aquelas corujas, aquela coruja do Harry Potter, a branca, toda brancona, coruja da neve. Vamos ter nesse período do degelo, vários insetos. Vamos ter árvores migratórias. Vamos ter lobos, aqueles lobos com o pelo branco, sabe? Lobos com o pelo branco, um lobo da neve também. Vamos ter o que mais? As raposas da neve, certo? Vamos ter as aves migratórias, vamos ter os alces. Vamos ter o boi almiscarado. Já ouviu falar no boi almiscarado? Ele parece um búfalo e ele tem um pelo muito elevado, muito maior do que o do búfalo. O búfalo quase não tem pelo, mas o almiscarado é um boi específico dessa região. Ele é gigantão. Ele é gigantão e muito peludo, muito peludo. O pelo é para proteger justamente da nevasca, que tem muito nessa região. Ah, outra coisa importante. Quase não há precipitação nessa região. Não chove, não tem evaporação, não chove. Certo? Ok? Deixa eu ver se a galera está falando mais aqui. O pé grande, né? Só se for... Eu vou dizer qual é o nome do pé grande que vai ter lá. Viu? Gilmário. Ai, ai. Ó, vai ter pinguim. Pinguim é mais na região sul, tá, gente? Você não acha muito pinguim no Ártico, não. Nem acha. Nem acha. A professora Lailton disse que nem acha. Só se estiver perdido no caminho. Não, não. Só tem no hemisfério sul. Pra quem acha o pinguim aqui na praia de Itapuã. É. Ai. Só se ele tiver perdido no... É isso. Pinguim só tem no hemisfério sul. Agora você vai achar sabe o que lá? Foca. Foca você consegue achar. Ah... A pinguim é na Antártida, tá, gente? Só se tiver alguma espécie que eu não sei. Só se o professor Lailton não acha, não. O professor Lailton disse que não acha. Ah, outra coisa. Existem algumas comunidades que vivem lá, achando chamados os esquimós, que vivem no Ártico. Mas são poucos, tá? Poucos. Cada ano que passa, diminui ainda mais a comunidade de esquimós. Bom, vamos viajar agora para o bioma que está ao sul da Tundra. Vamos agora para o bioma chamado de Taiga. Olha só. A gente tinha acabado de ver. Presta atenção, porque isso é importante, a localização cartográfica, a localização geográfica. A gente acabou de ver o bioma que está aqui, ó. Ao norte da Taiga. Pró. Como é mesmo o nome do bioma que está ao norte da Taiga? Escreva aí para mim. Como é o nome desse bioma que está aqui ao norte da Taiga que eu estou pintando? Como é o nome desse bioma que está ao norte da Taiga que eu estou pintando? Coloca no chat, por favor. Como é o nome desse bioma que está ao norte da Taiga? Bora, galerinha! Quero ver. Muito bem, Capim Duro, muito bem. A galera de O Mário, muito bem. O pessoal de Vander Lúcia e Railton. Agora eu me pergunto o seguinte. Eu vou aparecer em tela cheia. Pergunto o seguinte. Na Tundra, coladinho. Todos os dois só... Ó, a Tundra e a Taiga só existem no Hemisfério Norte, tá? Os dois só existem ali. Esses dois biomas você só encontra no Hemisfério Norte. Ponto. A Tundra e a Taiga estão bem próximas. A Tundra, ao norte da Taiga, não tem vegetação, é tudo rasteiro, só no período do Dejelo. Não tem árvore, vocês viram, não tem árvore. E na Taiga, como é que vocês acham que é a vegetação? Será que tem árvore? Será que não tem árvore? Será que é rasteiro? Será que já tem árvores de pequeno porte, arbustos? Como é que você acha que está ali essa Taiga? Enquanto vocês respondem, eu vou trazer outra informação aqui de olho na tela. Sabemos que a Taiga, ela se encontra, então, ao sul da Tundra, tá? Logo, também é uma área de elevada... Está localizada em uma área de elevada o quê? Latitude. Mas preste atenção, olha onde está o Círculo Polar Ártico. O Círculo Polar Ártico está aproximadamente aqui, ó. O Círculo Polar Ártico, na latitude de 67 graus ao norte. Perceba, perceba que... Detalhe, detalhe, detalhe. Esse bioma que chamamos de Taiga, está na sua grande maioria abaixo. Do Círculo Polar Ártico, então, ela é subártico. Sub significa que está abaixo do Ártico, ó. Subártico, beleza? Então, a Taiga já se diferencia aí. Ela está abaixo do Ártico. Logo, é subártico. Sacou? Beleza de Creuza? Muito bem. Gente, aqui a galera está respondendo. Árvores de Conífera, amor. Muito bem. Árvores grandes, troncos grossos, diz a Luna Suzana. Perfeito, Suzana. Então, olha só. Esse bioma, ele recebe três nomes. Esse bioma Taiga, ele é conhecido também como Floresta Boreal. Boreal, porque está no Hemisfério Norte. Porque é lá que acontece a Aurora Boreal. A Aurora Boreal, um fenômeno que acontece na atmosfera, apenas na região do extremo norte. Por isso, recebe também esse nome. E ela recebe também esse nome de Floresta de Coníferas. Agora, olha para cá. Rápido, rápido. Qual é a maior floresta do mundo? Cinco, quatro, três, dois, um para responder. Vamos ver quem responde primeiro. Maior floresta do mundo. Qual é? Qual é a maior floresta do mundo? Wander Lúcia respondeu. Ângela respondeu. Gilmário respondeu. E eu vou responder. Erraram. Erraram feio. Estou aqui para acabar com essa informação. A maior floresta do mundo, meu amor e minha mora, meu povo e minha pova, não é a Amazônica. É essa. O quê? É? A maior floresta do mundo é essa. Bota aí, diretor, por favor. Galera, a maior floresta do mundo em extensão, oeste e leste, é a floresta de Taiga. Galera, por que a galera diz que a maior floresta do mundo é a Amazônica, que está nessa região aqui, neste pedacinho aqui apenas da América do Sul? Porque é a maior floresta equatorial tropical. Atenção, bota um pipa, ou então bota a minha cara bem assim, esturricada na tela. Pá! Como é que você quer? Pá! Maior floresta equatorial tropical, que está ali entre os trópicos. A maior floresta equatorial tropical do mundo é a Amazônica. Aí você tem que dar nome e sobrenome do que você está falando. Se a gente está falando de floresta equatorial tropical, você vai falar, acertou, a Amazônica. Mas a maior floresta em tamanho... Não, 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 não. Você sabe por quê? Olha lá o mapa. Essa floresta de Taiga, olha lá, vamos lá. Ela está passando aqui no Alasca, que faz parte dos Estados Unidos. Ela passa no Canadá, ela está em grande parte da Europa. Vem aqui, olha, a Rússia toda, meu amor, na Ásia, olha, a Rússia toda, ainda chega no Japão. O que a Amazônia quer, rapaz? Com um pedacinho de toco só na América do Sul? Agora me diga qual é a maior extensão. Ainda tem dúvida? Mas, rapaz, acabou o milho, acabou a pipoca, acabei com o mundo de vocês, dessa informação de que a floresta amazônica era a maior do mundo, é a maior do mundo tropical. Vamos lá, continuando. Galera, lá é o seguinte, a precipitação lá é em forma de neve, a maior parte do tempo, porque ela tem duas estações bem definidas, certo? No inverno, é um inverno bem rigoroso, e quando faz calor no verão, não chega a 20 graus centígrados, não. Então, a máxima mesmo, assim, é 20 graus no verão. Então, a gente já sabe que é um clima sub-ártico, porque está abaixo do círculo polar ártico, e tem duas estações bem marcantes, o inverno e o verão. As temperaturas, a maior parte do tempo, são negativas, é bem comum, e a temperatura máxima no verão não chega nem aos 20 graus, certo? Então, esse valor de 20 graus para esse bioma é considerado elevado. O solo, o solo é bem fino, é pobre nutriente, porque também não tem calor suficiente para haver decomposição, e todas as folhas que caem aqui, ela vai deixando esse solo ácido, não consegue entrar em decomposição, então esse solo não é um solo fértil, ele é muito ácido. E se eu aproximar aqui, para vocês olharem, olha como são as folhas dessa floresta. Essas folhas são muito, muito fininhas, não são folhas largas, justamente para não absorverem tanta água, não ter tanta água no seu armazenamento, e evitar também a evapotranspiração, justamente por não haver muita quantidade de umidade nessa região, certo? E aí tem um detalhe que a gente precisa saber, é o seguinte, já que a gente confunde, olha para cá, já que a gente confunde a floresta amazônica com essa floresta de taiga, como é que é a questão dos incêndios? Existe incêndio lá como existe na Amazônia? Gente, o ciclo de incêndio em qualquer bioma, em qualquer vegetação, é algo natural no processo de seca, no processo do verão, tá? Mas as intensificações que estão acontecendo, tanto na floresta amazônica, que muitas vezes é criminoso, na floresta amazônica é criminoso, e lá na floresta de taiga, aconteceu incêndio agora no Canadá, que eu trago aqui, olha para lá, eu trago essa informação, que apesar do clima, da temperatura ali, ser um clima frio, na grande parte do tempo, se o verão não chegar nem atingir a 20 graus, existem incêndios, e esses incêndios estão acontecendo de forma absurda, e aí eu vou pedir para botar um pipizinho de novo, meu diretor, por que esses incêndios, principalmente o que aconteceu esse ano, veio assim de forma absurda, por conta do aquecimento global, o aquecimento global, e as direções e intensidade dos ventos, fizeram com que arrastasse muito mais do que o normal, essa questão dos incêndios, então esse incêndio que aconteceu no Canadá, especificamente no Canadá, foi sentido, a poluição toda foi para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, então a cidade de Nova York ficou literalmente alaranjada, com fumação, que foi pela atmosfera levado para lá, outra coisa, você quer, olha para cá, você quer saber onde você vai encontrar, essa vegetação específica, e o incêndio também, que relatam bastante, quem assistiu, Vigene River, Vigene River é uma série, que se passa nos Estados Unidos, porém, tratando com o Doutor da Vé, foi gravada toda no Canadá, a vegetação é toda da floresta de Taiga, e são cenários lindíssimos, Vigene River, ela tem, na última temporada agora, que saiu atualmente, houve uma queimada, que relatou exatamente o que estava acontecendo, então se vocês prestaram atenção, fiquem de olho, e olhem de novo lá, tá certo? Agora meus amores, a gente já vai, dar um print rapidinho nessa tela, a diferença, mediadores, mediadoras, é papuf, print nessa tela, eu trago de novo essa revisão, na última aula, dá um print aí na moral, por favor, que a gente vai trazer, esse print na próxima aula, tá certo? referências na tela, e vamos para o nosso de olho na síntese, o que foi o que vimos? Vimos o que são biomas, vimos quais são os biomas do mundo, que vamos estudar, e vimos características da Tundra e da Taiga, e vimos também o professor Lailton dando tchau. É isso aí pessoal, não é à toa que a gente está vendo, uma série de fenômenos diferentes, surgindo nunca antes vistos, nós estávamos lendo até uma matéria, essa semana, sobre essa questão de que, tudo isso que a gente está vendo agora, do El Ninho, é só o começo, infelizmente, então esses fenômenos de chuva excessiva, onde era para estar seco, queimadas, professora Isabelle falou aí, dessa série, teve outra também, já há um tempo atrás, Game of Thrones, que atrasou as gravações, porque ela é feita num cenário, com muita neve, e faltou neve, então a gente está vendo coisas, nunca antes registradas, geleiras derretendo aí, na Antártida, e por aí vai, vamos prestar atenção, nas informações, que o mundo está cheio de coisa, viu, até a próxima. Valeu galera, a gente vem na próxima sexta, fui, tchau. Tchau.